E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Pauladino. Tô já volando deixar o like aí no vídeo e se inscrevendo no canal, porque hoje o tema aqui é GTA Liber City Stories, onde o jogo e o conteúdo voltam a aparecer por aqui depois de dois anos. É, eu estava na dívida com vocês sobre esse vídeo em específico, depois daquela sequência de vídeos que eu fiz envolvendo a versão mobile de cada jogo da Rockstar Games, mas finalmente tô tirando do papel esse conteúdo aqui e eu espero que vocês curtam. E vamos lá então, galera. O GTA Liber City Stories saiu originalmente em 2005 para PSP, na sequência saiu para outras plataformas também, incluindo aí o nosso PlayStation 2, e em 2015, seguindo a lógica da Rockstar Games, né, de fazer versões remasterizadas quando o game completa 10 anos, o GTA Liber City Stories chegou então para os celulares. E eu já quero começar aqui destacando os controles dessa versão, galera, que fizeram um ótimo trabalho aqui pra esse port, tá? Deixando os botões de uma forma muito mais tranquila pra gente clicar e jogar ao mesmo tempo. E é interessante citar isso, porque a ideia do jogo foi expandir a tela do game também, dando um espaço maior nas laterais, né, do protagonista e dos veículos, né, deixando realmente tudo mais fácil na hora de a gente clicar nos botões e não atrapalhar a gameplay. E, ah, dá pra reparar também que agora os veículos têm uma inclinação maior, né, também, jogando a câmera um pouco mais pra cima, pra facilitar a nossa visão também. Com essas aí de facilitar, eu quero citar mais duas coisas que foram facilitadas nessa versão aqui, galera, e facilitaram bastante mesmo pra gente, hein. E a primeira é sobre as armas, tá? Que agora, quando o nosso protagonista, ele parte dessa pra uma melhor, as armas do game não são perdidas. Isso daqui, né, não é exclusivo dessa versão, tá? Todos os GTAs mobile aí apresentam isso, mas é importante citar e é uma grande facilidade aí pra nós, não é verdade? E outra coisa que também aparece em todos os jogos do GTA mobile, né, e também está presente nesse jogo aqui, é o autosave, onde depois de cada missão concluída, o game já salva automaticamente e ajuda os jogadores aí a não ficarem toda hora, né, salvando manualmente. Já que falei aí sobre os saves, né, lembrei que agora os discos do save também foram remasterizados, tá bom, galera? É, e agora tem até uma escrita, né, diferente do jogo original, que era só um disco branco se mexendo mesmo. Ok, isso daqui é bem aleatório, mas sim, teve alteração. E isso vale pra muitas outras coisas do game, que agora partimos então pra falar sobre os gráficos. E galera, aqui melhoraram em muitos gráficos desse jogo, melhoraram em muitos gráficos dessa versão aqui mobile. E eu estou falando de melhoras tanto nos detalhes dos personagens, ambientação e cenário, né, no geral, quanto na cor do game também, tá? Então agora temos um brilho maior, é mais claro de se enxergar, né, e principalmente mais nítido também pra se enxergar. E é claro, né, a cidade de Liber City sempre é retratada de uma maneira mais escura e mais cinza em todos os games aí que aparece essa cidade, mas aqui na versão mobile do GTA Liber City Stories ficou muito mais clara e eu particularmente curti bastante. Se vocês pegarem pra ver a versão de Playstation 2, por exemplo, né, que deve ser a mais famosa por aqui no nosso país, vocês conseguem ver o quão escuro que é o jogo, tá? O quão escuro são as cutscenes também, porém, aqui no celular deram uma boa repaginada, deixando o game mais vivo e mais bonito de se ver, e eu acho que ficou muito mais legal. Depois vocês comentam a opinião de vocês, tá? Uma alteração meio sem sentido aqui, galera, que eu particularmente não entendi nada desse negócio, é que temos uma cutscene do jogo que retiraram o caos de trás do nosso personagem, olha só que doideira. Sei lá o que aconteceu, às vezes foi até que algum veículo foi retirado do jogo, que nunca achei em lugar nenhum falando sobre isso, mas, de qualquer forma, é uma diferença aqui, é uma diferença engraçada aqui, e se alguém souber, comenta aí também, beleza? Ainda sobre os gráficos, podemos observar a alta isolução em diversos momentos diferentes e até mesmo na iluminação do game, que teve sim uma boa melhora aqui, deixando os efeitos mais reais que o jogo original lá do PSP. Sobre os efeitos, dá pra gente ver essa diferença toda aí nos veículos, né? Sendo que nessa versão temos um brilho maior, não é tão fosco, né, que nem o game original, fora os reflexos e os brilhos dos vidros também, tiveram um capricho muito maior nessa versão mobile. Outra alteração legal foi o efeito aí das explosões, tá? Então o fogo no geral nesse game está muito mais bonito, muito mais realista, e realmente fizeram um ótimo trabalho aqui, galera. A água também sofreu alteração, sendo que agora, pelo menos ao meu ver, lembra mais a do GTA San Andreas, tá? Então ficou bem mais legal essa alteração, porém, o Tony ainda não nada, hein? É, podia ter mexido nisso daqui nessa versão mobile, né? Falando sobre o protagonista, ele também teve uma boa melhorada aqui nessa versão, né? Sendo que agora é possível enxergar todas as linhas das expressões do personagem e tudo mais, e isso vale pra todos os NPCs do jogo também, tá? E, ah, agora também tivemos algumas pequenas alterações, como, por exemplo, a barba branca, né, do Donald Love, e outra alteração importante citar aqui é a do personagem Avericka Rington, espero ter falado certo, sendo que agora, na versão mobile, esse personagem está com uma roupa diferente, e até mesmo com um chapéu diferente, sapato diferente, e também está mais velho, olha só! Sendo que os cabelos do personagem aí estão brancos dessa vez, diferente daquele marrom escuro, daquele preto lá do jogo original. Sobre o Tony e os personagens no geral, é legal destacar que as sombras do personagem estão mais bem feitas agora, galera, seguindo a silhueta certinho, e dando, né, cada passo com o personagem, a sombra acompanha também muito bem. E pra quem não lembra disso, né, lá no jogo original, era só um borrado em círculo mesmo, lá embaixo do personagem, e era apenas isso. Então aqui foi, né, retrabalhada essa parte da sombra, e ficou bem legal. Falando sobre as rádios, tivemos as remasterizações dos ícones e tal, nada muito importante, mas destaque que agora podemos criar a nossa própria rádio, e isso daqui é bem da hora, que infelizmente não tivemos no Playstation 2, né. Sobre as músicas do game em si, eu não encontrei alterações, por mais incrível que pareça, e a sobre os sons, né. Já que estamos falando de música, também tivemos uma retrabalhada aqui, deixando tudo mais nítido e suave pra se ouvir. Bom, vamos falar sobre missões? Pois bem, como eu comecei falando esse vídeo aqui pra vocês, essa versão mobile aqui, ela apresenta algumas facilidades a mais, e isso respinga pra algumas missões do game também. Embora, eu só tenha reparado em algumas missões secundárias, tá. Então, quando se começa alguma entrega de moto, por exemplo, temos mais tempo pra fazer esse serviço, sendo que quanto mais tempo tiver, quanto mais segundo tiver, melhor nessas horas, então de fato facilita o nosso trabalho. Quando pegamos pra jogar aquelas missões de rampage também, por exemplo, temos mais pessoas nas ruas, também pra ajudar, né, a gente fazer o serviço e tudo mais, e fora também agora, não temos mais as polícias para atrapalhar, é. Então sim, galera, essas missões nesse estilo aqui no game, foram reprogramadas na versão mobile, pra dar uma facilidade mesmo aí pros jogadores. E as missões de bombeiro, ambulância e polícia, também foram facilitadas aqui, sendo que agora são apenas 9 níveis que a gente precisa completar, e não 12 como na versão do Playstation 2. E por último, galera, só pra constar aqui nesse vídeo mesmo, até porque, né, estamos falando tanto de bugs aí nos últimos vídeos postados e tudo mais, é que essa versão também tem bugs, tá bom? Também tem alguns glitches aí, porém, não é muita coisa. O game está totalmente jogável, totalmente fluido, e mesmo tendo um ou outro probleminha, não atrapalha na gameplay, beleza? E bom, galera, então é isso, espero que vocês tenham gostado, depois vocês comentem o que vocês acharam dessa versão mobile do GTA Liber City Stories, e também comentem outras diferenças que vocês lembrarem, tá bom? Como recomendação final, eu convido vocês para conferirem os outros dois vídeos que estão aparecendo na tela, os dois estão envolvendo o GTA, e a certeza absoluta que vocês vão curtir. Então é isso, muito obrigado a todos, falou e tchau, tchau!